Oi, 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 gente! Bom, hoje o nosso vídeo não é uma tutorial. Hoje o nosso vídeo vai ser o seguinte. Eu quero pedir que vocês deixem perguntas, o que vocês quiserem. Eu quero conhecer um pouco de vocês, saber de onde vocês são, qual a idade de vocês, o que vocês estão achando no canal, o que vocês querem que mude pra melhor. Então eu quero que vocês deixem. A gente vai ter a hashtag TJM, tá? Então responde. Aí vocês podem deixar perguntas tanto no YouTube, quanto no Twitter, no Facebook, enfim. Vocês deixem suas perguntas que no decorrer da semana a gente vai estar gravando o vídeo e respondendo. E assim a gente conhece mais um pouco do que vocês também gostam. Então, gente, é isso aí. É só um recadinho básico. E muito obrigado aos 10 mil inscritos. Até mais!